Esta floresta será removida para a construção de 10 mil casas populares. Oi, bom dia, Dino. Bom dia, Roy. Como foi o final de semana? Eu planejei dois dias bem divertidos. Ah, é? Mas cheguei em casa e me lembrei que tinha filhos. Então teve que mudar os seus planos, não? Ah, não. Aumentei o volume da televisão para não ouvir os monstrinhos gritando. Você é um cara de sorte, Dino. Tem uma família bonita e uma televisão com um sistema de som mais do que perfeito, não é? É, eu me orgulho muito da televisão. E como foi o seu final de semana? Bem, eu sou o macho solteiro, então você sabe, meu final de semana foi totalmente diferente do seu. Claro. Eu vi televisão sozinho. Entrem já aqui os dois asquerosos repugnantes. E que posso ajudá-lo, patrão? Dancem. Dançar? Agora! Eu só queria ver se vocês conseguiam. Depois de ter conseguido nos humilhar com sucesso, senhor, será que isso é tudo? Não. A companhia está com problema. Precisamos de ajuda. Ajuda? Temos um pequeno problema com o público. Ele nos odeia. Meu sobrinho diz que é porque somos uma empresa má e desprezível com operações que, se não forem fiscalizadas, podem destruir o planeta inteiro. Ele é só um menino. E agora ele é só um menino sem cabeça. Sem cabeça? Não temos intenções de mudar nossa maneira de fazer negócios. Isso seria caro e sem sentido. Nós só queremos mudar a imagem do público em relação a gente. O senhor não pode cortar a cabeça de todo mundo. Ou será que pode? Olha, por mais que eu gostasse, seria um orçamento caro. Ah, então é só por isso. Então vamos lançar uma campanha publicitária. Usar um funcionário real da Isso é Assim e sua família para parecermos amigáveis. Precisamos encontrar a família perfeita para a propaganda perfeita. Os téticos são amanhã. Tomem os panfletos. Espalhem por aí. Não? Ah, claro. Eu gostaria de ir. Mas me lembrei que minha esposa fez planos para a família amanhã. Então, acho que vai ter que fazer uma escolha. Quem você ama mais? A companhia? Ou a sua esposa? Testes para a família.